Como é que alguém falha um atentado num sítio com toda a gente sentada? Já vai! Se não sabiam como fazer, iam ver a net. Olá, Filipa. Simão, o irmão maléfico aqui. Mas tu estavas morto. Estava morto, eu sei, mas não gostei. Era muito parado e resolvi voltar. Como é que tu descobriste? Primeiros! Eu é que faço as perguntas. Porque eu é que tenho a voz de cama. Como é que fugiste da prisão? Comprei a minha liberdade com nudes do rubanroa. Esperta. Gosto disso. E tu? Como é que voltaste os mortos? Eu não morri, Filipa. O meu corpo hibernou. Eu injetei-me com os genes de urso quando percebi que a minha vida estava em perigo. Então voltaste para matar todos os porbom de linhaça? Sim. Tal como tu. Então se calhar podíamos aliar-nos? Se calhar. Juntos podemos destruir todos os porbom de linhaça? Sim. Mas primeiro preciso saber o quantos odeias. Odeio muito. De zero a dez. Mil. Não! O que foi? Se vamos unir esforços, temos de reprimir esta potente atração sexual para não atrapalhar os nossos planos. Então se calhar só é por cima da roupa. Stop! B! Beijos. Nada mais do que beijos. Tchau! 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 Tchau!